E para dar início, quero que vocês observem a imagem que foi postada, tá ok? E ela retrata um canivete suíço, com suas diversas funcionalidades. Então você tem saca-rolhas, você tem alicate, você tem tesoura, a faca, então você tem diversas, tem até chave de fenda de Philips, você tem abridor de tampa de garrafa, então você tem diversas funcionalidades ligadas, atreladas a um objeto só, objeto portátil, fácil de guardar. Então quando eu coloco essa imagem para retratar a temática que estamos abordando, estamos falando de versatilidade, tá ok? Então quando pensamos no porquê adquirir informações, no porquê buscar mais conhecimento, é para que nós possamos ter também essa versatilidade. Então quando estamos falando especificamente de liderança cristã, daqueles que estão ligados diretamente à igreja de Cristo, aqueles que estão trabalhando para o reino de Deus, quer liderando uma grande, uma mega igreja, uma convenção geral, ou sendo um simples crente servindo a Deus e buscando glorificar ao nome do Senhor Jesus, através do seu testemunho e expandir o reino de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Estamos falando a todos esses e podemos encarar, podemos qualificá-los como líderes, quer sejam líderes de muitas pessoas, quer sejam líderes de sua própria vida, estejam liderando a sua maneira de servir a Deus, a sua maneira de adorar a Deus. Quando olhamos então para essas diversas situações, vemos que para ambos temos então essa necessidade, percebemos essa necessidade pela busca de melhores informações. Então para algumas informações um tanto mais técnicas, de acordo com a função que vão desempenhar, a qual estarão relacionados. Para outras, talvez informações não tão técnicas, mas é importante também informações diversificadas. Então, no primeiro momento, a base para ambos é o conhecimento cada vez mais aprofundado da palavra de Deus. E aí podemos falar da própria leitura das Sagradas Escrituras. E essa leitura não sendo feita de maneira relapsa, ou sendo feita de uma forma apressada ou sem dedicação, mas uma leitura com compromisso, uma leitura com profundidade, onde você se submete ao Espírito de Deus, e onde você estuda a Sagrada Escritura com toda a atenção, fazendo anotações, buscando informações acerca das palavras que não são compreendidas, e buscando acrescentar a esse conhecimento comentários bíblicos, dicionários que possam trazer mais esclarecimento. Então isso é a base para ambos, para todos aqueles que se entendem como cristãos e que estão servindo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Um conhecimento cada vez mais aprofundado da palavra de Deus. E além disso, um relacionamento cada vez mais estreito, mais próximo, mais íntimo com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que revela para nós os mistérios da Sagrada Escritura. E quanto mais sensíveis estamos ao Espírito Santo de Deus, temos mais contato com a própria pessoa de Deus. Somos, então, orientados pelo próprio Deus. em relação a muitas decisões, em relação à sabedoria que precisamos adquirir para servi-lo na sua obra. Então é necessário, para todos, é base. A palavra de Deus, o estudo sério da palavra de Deus, o estudo comprometido da palavra de Deus, em um aprofundamento do relacionamento espiritual, por meio do jejum e da oração. O jejum para modificar a carne, sujeitar a carne, então dominar sobre ela. e a oração para estabelecer um elo, uma comunhão mais profunda, cada vez mais intensa, com Deus a quem servimos. Então, sem esse estreitamento do laço, sem essa comunhão, não poderemos servir ao Senhor Espírito, em verdade. Não poderemos trabalhar de uma forma eficaz no seu reino. Então, temos aí, neste âmbito do conhecimento, a base é essa, a palavra de Deus, a oração e a comunhão. Passando disso, cada informação, cada conhecimento que a gente acrescenta, pode ser útil para o reino de Deus. Então, talvez não seja um conhecimento relacionado diretamente à igreja. Ok? Então, naquilo que já havíamos começado a comentar, explicar, principalmente da visão, a cosmovisão, na qual nós estamos consagrando toda a nossa vida, então estamos trabalhando para a glória de Deus, estamos cuidando de nossos filhos para a glória de Deus, está certo? Estamos sendo pessoas civilizadas, cidadãos honestos, respeitáveis, também para glorificar e para honrar o Senhor Jesus Cristo, em todas as esperas da nossa vida, se livrando desse dualismo secular sagrado, mas tornando tudo o que a gente faz sagrado e assim cumprindo aquela escritura de Paulo que diz tudo que façais, façais por fé. Então, a gente vai dedicar tudo a Deus, toda a nossa vida a Deus, toda a nossa ação está dedicada a Deus. Então, no âmbito dessa visão, a gente tem, por exemplo, muitas informações que não estão ligadas, muitas das vezes, ao mundo eclesiástico, mas estão ligadas à nossa vida de modo geral, nosso trabalho, por exemplo. Então, nos especializamos em determinada área do trabalho, um médico, um cientista, um físico, vamos dizer assim, um engenheiro, um professor, e por aí vai. Um técnico, alguma coisa, na área de informática, ou em outra área, um pedreiro, uma pessoa que cuida da área de manutenção, de modo geral. Então, naquilo que nós fazemos, adquirir informações, ser um profissional melhor, desenvolver melhor nessa área, e isso fazer para a glória de Deus. Então, é uma informação que não está ligada diretamente ao âmbito eclesiástico, mas está ligada à nossa vida, e a nossa vida é para a glória de Deus. Então, quando falamos de informação, também estamos falando acerca disso, desde que a nossa vida seja, de fato, consagrada a Deus, e seja para a sua glória. Então, aí estamos vendo que o ganho de informações pode também vir a glorificar a Deus, mesmo que essa informação não esteja diretamente atrelada a um conhecimento ligado ao âmbito eclesiástico. Então, falamos tanto nesse sentido, aí falamos de graduação escolar, conhecimentos gerais, e também falamos daquelas informações que estão diretamente ligadas à igreja. E aí temos, por exemplo, o desenvolvimento na área teológica, como vocês estão fazendo, dedicando-se nesse curso de teologia, crescendo cada vez mais, avançando, tomando conhecimento em relação a muitas coisas importantes, muitas questões difíceis, muitas questões complexas, ligadas ao âmbito da teologia. E assim o faz, para que você possa se apresentar de uma forma cada vez mais apta ao reino de Deus, para que o Senhor, quando necessitar de utilizar-se de uma ferramenta, de um instrumento, em determinada área, você esteja disponível. E assim o Senhor te use, o Senhor aproveite, então, a inteligência que você acumulou, imbuído agora do seu Espírito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e possa vir, então, a ser alguém útil para o reino de Deus, dar uma resposta correta, dar um conselho correto, de acordo com a Sagrada Escritura, trazer um ensinamento embasado na Sagrada Escritura, com profundidade, edificar vidas, edificar primeiro a si, e depois edificar também a vida de muitas outras pessoas, através desse conhecimento, que foi adquirido, pagou-se caro por ele, porque você teve que adquirir materiais, teve que se dedicar, teve que muitas das vezes esquecer o seu cansaço, e se dedicar a estar ali, para juntamente acompanhar uma aula, refletir, discutir, e assim conseguir se especializar, conseguir ser um instrumento cada vez mais afiado, para atender a demanda, atender ao chamado do reino de Deus. Então, tudo isso faz de você, essa ferramenta é diversificada, por isso que eu coloquei essa imagem, e eu acho que ela é muito ilustrativa, porque ela apresenta algumas ferramentas, que estão ligadas direto ao instrumento, o canivete, por exemplo, a faca ligada ao canivete, a serra, mas tem até outras ferramentas ali, que não se esperaria, estar num instrumento desse, mas que foi acrescentado, uma vez que, com habilidade, eles conseguiram ali, colocar no corpo desse instrumento, então você acha um alicate, uma tesoura, um saca-rolhas, uma chave de fenda, uma chave Phillips, então é impressionante, se tornou um instrumento muito mais completo, um instrumento surpreendente, que você encontra ali, algumas funcionalidades, que você não esperaria estar ali, assim também, o servo e a serva de Deus, buscam se especializar, seja na sua área, que conforme geralmente se diz no âmbito secular, mas que na verdade, para nós, tudo consagrado a Deus, então se especializa na sua área, cresce, se torna alguém importante, na sua área, alguém que vai glorificar a Deus, com aquilo que faz, porque faz bem feito, porque faz de modo que seja exemplo, ou informações ligadas diretamente à igreja, a Bíblia Sagrada, para todos, básico para todos, a teologia, para se especializar, e dar um passo a mais, tomar conhecimento, acerca de coisas, um tanto mais complexas, mais complicadas, um curso de grego, um curso de hebraico, um curso de hermenêutica, saber interpretar, a Bíblia com mais profundidade, com mais autoridade, e aí você se torna, essa ferramenta completa, você se torna, essa ferramenta, com múltiplas funções, para a qual, acerca da qual, você terá então, o aproveitamento, do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, precisar de alguém, nessa área, e conta com você, e aí nós temos, a importância, o valor, que é, buscar conhecimento, buscar informações, não qualquer informação, uma informação, gabaritada, uma informação sólida, que possa ser, um meio, pelo qual, você constrói, um conhecimento, correto, acerca das coisas, e assim você pode, de fato, se posicionar, e ser, um instrumento, pelo qual, o Senhor traz edificação, para as vidas, pessoas podem ser edificadas, podem ser curadas, pela palavra, que Deus traz, através de você, através da sua vida, o valor, do conhecimento, como é importante, no texto, ele nos diz, graduação escolar, a página, é a 54, tá, a página é 54, vamos lá, o título, que eu coloquei, para a imagem, conhecimento gerais, como em todas, as áreas da vida, a informação, é imprescindível, não pode prescindir dela, não pode, deixar de lado, tá certo, é, é uma, condição fundamental, para o nosso desenvolvimento, e cabe ao líder, o líder, naquele aspecto, que eu venho colocando, desde o começo do nosso curso, eu entendendo, até o indivíduo, como líder, porque é líder, de suas decisões, tá certo, e cabe ao líder, coletar, de modo responsável, as informações, necessárias, ao serviço, e aonde ele vai, precisar passar um filtro, sobre o grande fluxo, de informações, que chegam até ele, por exemplo, da internet, né, do YouTube, então você tem, um número avassalador, de vídeos, de mestres, autonomeados, que estão construindo, conhecimento, que estão, estão comunicando, informações, que podem ou não, vir, constituir, num conhecimento, sério, sólido, ortodoxo, ok, ou podem, na verdade, trazer confusão, como nós temos aí, muitas informações, que são, oriundas, de especulação, descomprometida, com a verdade, da Sagrada Escritura, e aí temos, por exemplo, a Bíblia, com uma linha mestra, e aí você vai passar, no filtro, que é a Sagrada Escritura, e aí você vai ver, algumas informações, que na verdade, trazem confusão, que na verdade, trazem desestabilização, para a vida das pessoas, e para a igreja, de modo geral, e muitas das vezes, você se depara, com essas pessoas, que estão contaminadas, com muitas informações, antibíblicas, com muitas informações, falsas, com muitas especulações, absurdas, então você tem uma pessoa, que partindo de alguma informação, ele começa a especular, ou seja, ele começa a acrescentar, imaginação pessoal, imaginação sua, e ele divaga, dessa imaginação, construindo uma fantasia, uma ilusão, um mito, uma fábula, e ele, quer atrelar isso, a uma informação, que ele tirou, por exemplo, da Bíblia, e ele vai, a partir daquela pequena informação, construindo toda uma, uma interpretação, uma interpretação, que a gente qualifica, como exegese, está certo? Porque a exegese, você extrai, da Bíblia, o significado, é a Bíblia que te fornece, a exegese, você incute na Bíblia, o sentido, aí você está, incutindo na Sagrada Escritura, algo que ela não disse, aquele partilho de você, está sendo, acrescentado à Bíblia, aí você pega um texto, parte do texto, é aquilo que o próprio, autor bíblico afirma, e o resto da interpretação, foi você que incutiu, e aí você tem o risco, da exegese, e muito dessa exegese, oriunda de especulação humana, que é acrescida, e é passada, então, como se fosse informação bíblica, aí você tem muitas, e muitas, e muitas heresias, que são construídas, dessa maneira, e são veiculadas, por meio desses canais, do Facebook, está certo? Do Instagram, do Youtube, então você tem aí, a veiculação, dessas informações, dessas falsas, essas informações, falsas, que acabam chegando, até as pessoas, causando confusão, causando uma desestabilização, da sua fé, você tem, muitas das vezes, muitas pessoas, que ao chegar, com esse tipo de informações, se encontram, confusas, e ao ter, então, uma confrontação, dessas informações, que elas receberam, elas acabam tentando, defender, o seu ponto de vista, mas, quando constrói, a argumentação, você vê, que ela não está, fundamentada em Bíblia, não está, fundamentada na Sagrada Escritura, mas, sim, em determinado autor, em determinado pastor, em determinado estudioso, então, ele está, atrelado, não a Bíblia, mas, sim, a cabeça daquele estudioso, aí você vê, que ele se tornou, então, uma vítima, né, se torna uma vítima, naquela, e fica cativo, daquela mentalidade, então, temos que tomar muito cuidado, ao filtrar, as informações, que chegam até nós, né, a colocar, o nível de qualidade, dessas informações, quando elas estão vindo de uma pessoa que está ligada a uma instituição séria, uma instituição secular, uma instituição que já deu demonstrações de ter seriedade na interpretação bíblica, ou quando está vindo de uma pessoa isolada, que não apresenta comprovação de que tenha se preparado primeiro para aquilo, e começa, então, a especular em cima do texto, sem dar uma fundamentação textual, uma fundamentação bíblica para a sua interpretação, e aí você vê o risco, né, daquela produção de conhecimento, então, tem conhecimento sólido de pessoas sérias, e tem conhecimento oriundo de indivíduos aventureiros, que não tem responsabilidade com o que estão falando, então, nós temos que filtrar muito bem de onde estão vindo as informações, veja só, a graduação escolar, que ele diz aqui na página 54, nas instituições, especialmente aquelas de grande porte, o ideal seria que todas as pessoas que possuem cargo de mando, possuíssem também curso superior, por que que ele traz esse conselho? Porque uma coisa, é o líder, como temos colocado, individual, a pessoa que está liderando sobre suas próprias decisões, sobre sua própria vida, a maneira, a forma como ele tem servido a Deus, e as decisões que ele toma, em relação a isso, o quanto isso afeta ou não as pessoas que estão em sua volta, e como isso pode, de fato, afetar positivamente, de modo que venha a ser glória para o reino de Deus. Então, estamos falando de indivíduos. Agora, há sim uma diferença entre aqueles que estão liderando a sua própria vida, e aqueles que estão liderando a vida de muitas pessoas, que são líderes de uma congregação, são líderes, de uma convenção, onde você tem muitas igrejas, onde você tem muitas pessoas nessas igrejas, dependendo desse direcionamento, dependendo dessa forma de lidar, então, com a pregação, o ensino, com o ministério, de modo geral. Quando você vai ampliando o leque, está certo? Você vai tendo mais pessoas nesse círculo de influência, você vai tendo uma variedade de níveis de formação também. Você tem desde as pessoas iletradas, que estão ali esperando pela orientação, esperando pelo direcionamento da palavra de Deus, quando você tem outras pessoas também esperando pelo direcionamento da palavra de Deus, mas que já tem também uma alta formação em um outro âmbito, um âmbito científico, por exemplo. Você tem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, neurologistas, você tem juristas, está certo? Você tem grandes acadêmicos na área de filosofia, de linguística, você tem pessoas com uma mente extremamente desenvolvida, com uma capacidade cognitiva absurda, está certo? Com uma formação alta, então, que tem uma linguagem muito correta, que tem muitas informações, que tem acesso a uma cadeia de informações muito mais ampla. Então, quando você vai se comunicar com essas pessoas, não é que esta pessoa não possa aceitar informações que venham de alguém que tenha uma formação acadêmica inferior, ou que não tenha formação acadêmica. Certamente, ele pode sim aceitar, só que haverá um conflito aí, haverá um problema de comunicação, haverá uma falha de comunicação. Então, muitas das vezes, o que acontece é que aquele irmão, ou aquela irmã, mesmo tendo, assim, uma formação muito simples, muito básica, um mínimo, para que pudesse, então, ler a Sagrada Escritura, e uma submissão total ao Espírito Santo de Deus, não duvidamos que o Espírito Santo de Deus pode tomar essa pessoa e falar poderosamente, mesmo falar até a doutores, pessoas de altíssimo nível de formação, livre docente, PHD, e por aí vai. Então, isso aí, não duvidamos tanto quanto já vimos. De fato, Deus usar aquele irmão de formação simples, e quero aqui fazer uma diferenciação entre uma pessoa com baixa formação e uma pessoa humilde, porque geralmente, o sinônimo que colocam é aquele irmão humilde. Aí, é um sinônimo mal aplicado, porque não necessariamente, pelo fato da pessoa ser pobre, ou a pessoa não ter formação, que ela automaticamente seja humilde. Ok? É uma colocação muito equivocada, que tem sido feita aí, ao longo do tempo. Então, humildade é outra coisa. Então, você tem o antônimo da soberba. O antônimo do soberbo é o humilde. O soberbo, que é a pessoa que se autoengrandece, é a pessoa egocêntrica, acha que ele é o centro do universo. Então, temos aí o soberbo, o humilde. Então, temos o antagonista do soberbo, a pessoa que, ela, vamos dizer assim, não se engrandece. E aí, aproveitando até o que Cristo diz, pobre de espírito. Então, a pessoa pobre de espírito, ele está disposto a receber informação, por exemplo. A pessoa pobre de espírito, não despreza o outro. Ele não se põe acima dos demais. Não é que ele também se despreze totalmente. Ele indica que ele não vale nada. Aí também já não é humildade. Aí é baixo a autoestima. Tá? Então, colocar as coisas no seu devido lugar. O humilde, ele não se põe acima dos demais, mas ele também não se trata como lixo. Ele simplesmente entende. Eu tenho um valor, ele também tem valor. Eu sei algumas coisas, mas eu talvez não saiba muitas coisas. Então, das coisas que eu sei, eu compartilho. mas aquele que sabe mais do que eu, eu não deixo de reconhecer. Eu ouço aquele que sabe mais do que eu para adquirir mais informações. Aí você tem uma pessoa humilde. Ok? Então, nem é a pessoa de baixa autoestima, que diz assim, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valo nada. Isso é baixa autoestima. Isso é um problema. Agora, também não a pessoa soberba, diz, eu sou melhor de todo mundo, eu não vou ouvir ninguém. Pronto, aí temos um arrogante. Temos um egocêntrico. Tá ok? Então, voltando àquela questão. A pessoa com formação simples, tá? A pessoa iletrada. Então, é iletrado, tem uma baixa formação, aprendeu a escrever, tem algumas informações muito básicas, se submete ao Espírito Santo de Deus, lê a Sagrada Escritura, que isso é básico para todas as pessoas. Um cristão que não lê a Bíblia, duvide, tenha certos receios, certas dúvidas de sua fé. Porque é um dos sintomas daquele que ama a Deus, é querer saber mais da sua palavra. É como um sintoma de alguém que está apaixonado, querer saber mais sobre a pessoa amada. Então, se a pessoa se apaixonou, diz que apaixonou por alguém, mas, onde ela mora, não sei, qual o nome dela, não sei, o que ela gosta, não faço a menor ideia, você está mesmo apaixonado? Eu acho que talvez você esteja se auto-enganando, enganando aquela pessoa. Então, alguém diz, não, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Ah, tá, o que você sabe dele? Ah, não sei nada. Meu irmão, talvez você não tenha sido atingido, pelo amor de Deus. Talvez você não esteja em um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Porque se você está, você quer saber mais dele. E se parar, você vai saber mais dele através da Sagrada Escritura. Aí você vai ler evangelhos, vai ler as cartas, que os apóstolos falam sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua obra, atos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez no meio da igreja, o Antigo Testamento, a promessa acerca do Senhor Jesus Cristo. Você quer saber sobre o Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo glorificado, né, trazendo revelações acerca do futuro. Você vai devorar a Sagrada Escritura. Por quê? Porque você ama ao Senhor Jesus Cristo. Você quer saber mais sobre a sua obra. Então, quando falamos acerca disso, dizemos, olha, que o Espírito Santo de Deus pode tomar poderosamente uma pessoa iletrada e falar através dela com uma pessoa com alto nível de formação, ninguém duvida. Não duvidamos disso. Agora, existe uma questão. Esta pessoa, que é usada pelo Espírito Santo de Deus, em algum outro momento, não vai necessariamente estar profetizando, ou não vai necessariamente estar pregando, mas vai estar aconselhando, por exemplo. Aí, quando ele parte para um aconselhamento, quando ele parte para um estudo bíblico, quando ele parte para uma orientação, para fazer uma visita na casa da pessoa, ele vai precisar lidar com pessoas com um altíssimo nível de formação, muito mais do que a dele. E muitas das vezes, ou antes, ou depois daquele momento, em que há o aconselhamento bíblico, então você abriu a palavra de Deus, o outro abriu a palavra de Deus, vamos dizer assim, estamos todos nivelados, estamos falando de Bíblia. E ainda assim, este aqui vai ter uma certa limitação, porque ele não tem certas compreensões, o que o outro muitas das vezes já tem. Mas tudo bem, estamos falando de Bíblia. Agora, ou antes ou depois, tem uma conversa um pouco mais informal. Aí, você vai falar de coisas gerais. E quando vai falar de coisas gerais, você vai ver que aquele tem muito mais informações, e você não consegue acompanhá-lo. Você nunca consegue estabelecer uma ponte de comunicação. Por quê? Porque você é muito limitado. E é onde colocamos a questão que foi trazida aqui. É importante, tá certo? É interessante para aqueles que vão subindo em hierarquia eclesial, eclesiástica, que tem um raio de atuação e de influência muito maior, que tem sob o seu governo eclesiástico, um grande número de crentes, de servos e servas de Deus, e que, incluso no meio desses crentes, há pessoas de altíssima formação, é interessante que ele tenha uma formação superior. Mas nesse sentido. Não no sentido de que só quem tem formação superior vai ser usado por Deus. não nesse sentido. Mas no sentido de que ele está tendo que interagir com pessoas de alto nível de formação escolar. Então, é interessante que ele também tenha um nível alto de formação escolar para poder ter uma linguagem correta. para poder estabelecer uma ponta de comunicação correta. Para poder ter a sua fala, a sua mensagem, ouvida, entendida, compreendida, tá certo? E para que tenha autoridade na sua fala. Para que possa falar com propriedade, e não ter receio de falar com essas pessoas. Não se sentir acuado por elas. Não se sentir intimidado pela formação delas. Então, é interessante. É bom que incentive mesmo isso. Tá certo? Então, colocamos tudo no seu devido lugar. Então, o pessoal almeja o que é bom. É um bom, vamos dizer assim. Colocando em um âmbito positivo, tá? Uma boa ambição. Porque geralmente a gente olha para ambição de uma forma bem negativa. Mas colocando em um âmbito positivo, uma boa ambição. Então, quem tem uma boa ambição de, por exemplo, crescer ministerialmente, é interessante se preocupar com isso. Quer crescer na hierarquia eclesiástica, passar aí, chegar a ser dirigente de uma congregação. Depois passar aí para uma congregação maior. De uma congregação maior, você pensar, almejar ser pastor setorial. de pastor setorial, você ir subindo nas hierarquias, está mais ligado à direção da convenção. Tá certo? Ocupando cargos importantes na convenção geral. Então, juntamente com esta ambição, é interessante você pensar também no crescimento da sua formação universitária, sua formação de alto nível. Tá certo? Para que você possa interagir nesse meio. Para que você possa, de fato, ter o gabarito, né? Você possa não se ver intimidado por pessoas com as quais você vai lidar, que tem, de fato, um alto nível de formação. Então, é interessante pensar sobre isso. É importante, ok? É algo que vai, de fato, abençoar a sua vida, que vai te capacitar e que pode ser usado, então, para a glória de Deus. Desde que a pessoa tenha uma firmeza, né? De caráter, no sentido de estar fundamentado na palavra de Deus, ser humilde, como colocamos aqui, na forma como colocamos, né? Está submetido ao Espírito Santo de Deus na sua direção, de modo que não venha deixar que este engrandecimento no nível cultural, esse engrandecimento no nível de formação, possa destruir, da certa maneira, como você se comporta, a maneira como você age, não ser, então, contaminado com a soberba. Então, muitas pessoas, às vezes, mudam, né? Às vezes, adquirem um comportamento. O que, na verdade, se a gente for pensar, talvez fossem coisas que já estivessem dentro dela e que ela não tivesse tido a oportunidade de externar ainda. Mas que, quando ela se vê num âmbito agora de comando, se vê agora privilegiada com o comando, ela acaba pondo para fora isso, isso que já estava dentro dela. Às vezes, uma arrogância que estava contida. Contida porque ela não tinha tido a oportunidade ainda de se expressar. Mas, quando é dado, como dizem sempre, que reconhecer uma pessoa dele e poder. Quando ela vê esse poder em mãos, poder sobre algumas pessoas, ela, então, já começa por para fora, aquilo que ela estava, na verdade, ocultando, escondendo os demais. Mas, de modo geral, crescer, desenvolver, se aperfeiçoar, galgar mais posições, mas manter-se humilde, sempre submetido ao Senhor Jesus Cristo, à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. E a nunca perder a visão, aquele foco de que nós somos servos uns dos outros. E que somente um, Senhor, a quem é devida toda a honra e toda a glória. Então, tem essa questão, conforme colocado aqui, a graduação, essa questão de buscar o nível superior, que ele coloca, a questão de que ele também coloca aqui nos parágrafos, já no final da página 54, que está dentro do que foi discutido, que antigamente não era dado tanta atenção nessa questão do estudo, da formação, de obter um alto nível de formação, mas que, com o passar do tempo, isso se torna muito mais comum. Então, muitas pessoas estão buscando essa formação, e isso é ótimo, isso é excelente. Então, você tem aí muitas pessoas com faculdade, pessoas com mestrado, com doutorado, né? Então, para lidar com essas pessoas, é interessante que você também acompanhe esse nível de progresso, que você também cresça, que você também se desenvolva, para que você, talvez, muitas das vezes, uma coisa que acontece, não é nem a pessoa que está te acoando, não é nem a pessoa que está querendo dar carteirada em você, ou que está querendo se mostrar superior a você, mas às vezes, é você que se sente inferior a ela. Então, você vai conversar com a pessoa, você descobre que ela tem uma alta formação, e você tem uma baixa formação, você não teve oportunidade, não quis, buscar um alto nível de formação, e você logo já começa, com aquele receio, com aquela insegurança, está certo? E muitas das vezes, você deixa até de aconselhar a pessoa naquilo que ela precisa ser aconselhada, porque você não se vê alguém capaz de aconselhá-la. Então, veja que o seu ministério foi bloqueado por essa deficiência, e essa deficiência pode e precisa ser eliminada. Então, é interessante, de modo geral, buscarmos uma melhor formação, está certo? Claro, não foi possível, você não tem essa possibilidade, então, também não é coisa para você pensar que você não tem um lugar no reino de Deus, porque tem, então, você não tem condições de ter um alto nível de formação na faculdade, na universidade, então, sagrada escritura, meu irmão, mete a cara na Bíblia, vai ler, vai estudar, vai se consagrar, está certo? E Deus vai te usar, Deus vai te colocar nos lugares onde Ele quer te usar. Então, se você talvez não vai ser um presidente de uma convenção, mas você vai ser poderosamente usado por Deus, e você vai ter habilidade na sagrada escritura, e vai ser um grande instrumento na obra de Deus. Então, todos têm lugar no reino de Deus. Agora, claro, é aconselhável para aqueles que querem galgar posições na liderança cuidarem dessa questão da formação de modo muito sério. Então, ele fala aqui da graduação, em conhecimentos gerais, ele diz o seguinte, por conhecimentos gerais, nos referimos ao conhecimento básico dos principais elementos que, de modo geral, envolvem a sociedade, tais como a política, esporte, economia, artes, estatísticas, etc. E esses conhecimentos são importantes porque eles ajudam o líder a ter uma visão global das coisas que lhe rodeiam. Para se manter atualizado com esse tipo de conhecimento, o líder precisa estabelecer o hábito de ler obras atuais e estar sempre atento aos noticiários. Aí veja, isso que ele falou aqui, está perfeitamente dentro daquilo que eu estou explicando para vocês e dentro da imagem que foi colocada aí, ilustrativa. Então, quando olhamos para essa questão, esse aconselhamento colocado por ele aqui, e essa provocação também, de certa forma, é uma provocação para nós, o que nós temos a partir disso aqui? Primeiro, tem muitas pessoas, e isso é triste, tem muitas pessoas que se mostram muito suscetíveis e muito ingênuas, que são muito crédulas, e a Bíblia Sagrada chama de tolo. A Bíblia Sagrada não passa a mão, não passa a pano, não alivia, de fato, chama a atenção de forma veemente contra o tolo, tá certo? Então, o tolo é enganado, o tolo vira massa de manobra, o tolo é facilmente ludibriado. Então, muitas das vezes você vê pessoas que se deixam influenciar, se deixam levar por informações, como é dito na atualidade, fake news. Então, a pessoa pega lá, constrói um texto bem feito, pega uma imagem inventada, forjada ou fora de contexto, coloca lá, diz que é de uma instituição tal, diz que é não sei o que, e solta, e aquilo começa a circular, daqui a pouco vira uma febre, e as pessoas começam a compartilhar, e começam a criar, às vezes, uma histeria coletiva, em cima de informações falsas. Então, como se precaver desse tipo de coisa? Você precisa analisar fontes, tá? Então, você precisa ver qual a origem daquela informação, detalhes daquela informação. quando fala do acontecimento de uma pessoa, quando foi, onde foi, quem foi, qual o nome, tá certo? Quem noticiou, aquilo é um jornal, é um meio de informação importante, ou será que é um jornal eco que ninguém ouviu falar, tá certo? Uma instituição que ninguém conhece, ninguém sabe onde fica. Então, você precisa analisar as informações que você veicula. Então, se você tem condições de analisar aquela informação e constatar que ela, de fato, ela ecoa em outros meios de comunicação e ela apresenta dados que, de fato, podem ser verificáveis, aí você pode passar adiante. Agora, se você não tem condições de analisar, não passe adiante, você não sabe se aquilo é verdade, você não sabe se aquilo é verídico, e aí você vai passar adiante, você tá colocando seu nome. Cada pessoa que recebe uma informação dessa no WhatsApp, lê superficialmente, passa adiante, pronto, ele deu o carimbo dela. Porque aquilo lá, a mídia que inventou aquilo, não sei quem é, a pessoa não conhece muito bem, informações detalhadas não há, apenas ali alguns fatos, fulano fez tal, fez isso aqui, isso aqui é um escândalo, pronto, aí, esse escândalo associado a fulano de tal, quando foi, não disse, em que hora, em que lugar, também não, só disse que ele fez tal coisa, quem disse, ah, esse jornalzinho aqui, onde fica, ninguém sabe, pronto, a pessoa recebeu isso, lê superficialmente, passou, eu vou acreditar naquela informação, não por causa da própria informação, mas por causa de quem me passou, ah, quem me passou foi o pastor falando de tal, ah, ele não ia me passar uma coisa que ele não verificou, é isso que a pessoa que recebe, pensa, não, quem me passou foi o professor tal, não, então, eu acredito nesse professor, aí, a pessoa coloca como que um carimbo da sua credibilidade uma informação falsa, e aí você vê uma circulação de bobagens, uma circulação de besteiras, e aí, a coisa se torna tão grave que a pessoa leva para o púlpito, a pessoa às vezes noticia lá, fala, usa uma pregação, usa num estudo, num ensino, informações falsas, e aí você vê a circulação de boatos, circulação de mentiras perniciosas, mentiras maliciosas, às vezes, para destruir reputações através desse tipo de irresponsabilidade, tá certo? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando olhamos o conselho que ele traz aqui, diversificar, que está ligado à imagem que eu coloquei, diversificar, porque quando você vai trazer um ensino, você vai trazer um estudo, você vai dar um conselho, muitas vezes você quer fazer analogia com um fato político, quer fazer analogia com um fato histórico, com uma frase de determinada pessoa, então, fulano disse tal frase, a frase é bonita, a frase é profunda, você quer associar ela, só que se você não verificou se a pessoa diz aquela frase, se ela disse em que livro está, em que artigo científico está, tá certo? Então, se você não sabe, aí você às vezes associa a trela a uma coisa falsa, as pessoas que sabem, que já verificaram, que já constataram que aquilo é falso, eles vão desacreditar não somente aquela sua frase, recortar, falar, não, essa parte da frase é um fake news, é uma mentira falsa, mas o resto da mensagem é boa, não senhor, eles vão pegar toda a mensagem e jogar tudo no lixo, por quê? Uma parte dela está atrelada e principalmente se aquilo foi utilizado para estabelecer uma analogia e depois daquela analogia vem a pregação e a analogia foi feita em cima de alguma coisa falsa, vai tudo para o lixo, pronto, você destruiu sua credibilidade, atrelando aquilo é uma informação falsa, ou então é uma informação incorreta, tá certo? Então, por isso a diversificação é importante para que você possa ter segurança acerca daquilo que você vai falar, dos exemplos que você vai dar, então, seja sincero e faça uma autoanálise, quantas revistas você já leu, quantos jornais você já leu, você não pode ficar ligado por exemplo a uma revista só, porque você tem ali uma determinada ideologia, um determinado posicionamento político, então você tem que ter pelo menos duas, três revistas para que você compare e você tem que pesquisar para saber se não são todas de um mesmo grupo, porque às vezes são diferentes revistas, mas estão ligadas ao mesmo grupo e a segunda está ligada à mesma ideologia, então você tem que ter uma revista de determinada linha e outra da outra linha de pensamento para que você leia as duas e compare a forma de construir a informação, às vezes você tem as duas, nenhuma delas atentou contra a informação, nenhuma delas mentiu, só que uma passou a informação de uma forma positiva e outra de uma forma negativa, então você tem maneiras de lidar com a informação, sem negar a informação você tem como passar de forma positiva ou negativa, está certo? Então, você lê diferentes jornais, você procura conhecimento, está certo? em diferentes autores, você compra uma teologia sistemática, você compra uma teologia sistemática de Weine Gruden, e aí você percebe que ali existe uma linha de pensamento mais reformada calvinista, será que você lê também uma de Stanley, que tem um pensamento mais pentecostal? Será que você lê uma outra teologia? William de Erikson, por exemplo, que é adotado em uma outra forma de pensamento? Então, você precisa se você precisa se nutrir de informações diversificadas e você precisa saber mais acerca das fontes de onde elas estão vindo, para que você possa ter segurança naquilo que você fala. Certo? Então, quando você faz isso, é algo importante, é algo interessante, tanto para a questão do âmbito do ministério, da igreja, do âmbito da fé, do evangelismo, do testemunho pessoal, como também da vida de modo geral. Tá certo? Então, é isso que vai diferenciar você entre a pessoa informada, a pessoa inteligente e a marxa de manobra. Aquele com quem todo mundo diz o que quiser, faz o que quiser, porque se mostra uma pessoa que na verdade é uma marxa de manobra, pessoa desinformada, a pessoa que não tem, não busca informações para si, quando você se encontra com uma pessoa dessa, você desacredita ela. E às vezes pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas que têm muita coisa de Deus para não dizer, mas na verdade são desacreditadas por não terem um conhecimento que se possa confiar. Acreditam em qualquer coisa, falam besteira e assim todo o testemunho dela é jogado na lata do lixo, às vezes por esse tipo de coisa. Tá certo? Então, é importante cuidarmos disso, é importante zerarmos por isso e buscarmos o melhor para nós, para que nós possamos também oferecer o melhor para Deus. ok? Então, eu vou encerrar aqui essa gravação e vou retomar falando acerca de progressividade, progressividade, tá ok?